Olá amigos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar três pontos de compra de artesanato aqui na cidade de Natal. O primeiro é o antigo shopping de artesanato Potiguar, hoje Mercado Maré. Vem comigo, vamos dar uma olhada. Música Pessoal, esse é o antigo mercado de artesanato de Ponta Negra, hoje se chama Shop Maré. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?